Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu estou dizendo para ele que eles vão ser multados, porque não pode rir. Eu sei que não pode também. É o meu dever, entendeu? Eu estou cumprindo o meu dever. Meu dever é... Então, dá licença. Tá, sua dor. Vamos lá, André, vamos perguntar ali. Volta aqui, volta aqui. Peraí, Jornal. Oi? Tem mais multa? Guardião, guardião. Senta lá. Absurdo, estão rindo, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, é um absurdo. Estou achando um absurdo. Peraí, peraí. Peraí. Senta ali, vamos... Peraí que tem um... Pô, mas que absurdo, pessoal. Não, tem alguém... O que foi? Tem um cara que está... Peraí. O que foi? Ele pisou na bosta, eu acho. Ele pisou na bosta? Olha lá, ela está puta lá. Ela está puta. Peraí, Sany. Deixa eu entender aqui. Tá? Tá bravado. Peraí. Peraí, gente. Não vamos rir, peraí. Peraí. Seu nome? Chamei. Peraí. 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 Ó a merda aqui, peraí. Não, está um absurdo. Que absurdo, né? O cara falou o nome e não... Pode, desce e multa. Isso aí. Aqui está rindo mais tempo. Mas esse é o nome dele? Peraí. É o nome dele? Qual que é o nome? O seu nome mesmo? Chamei. Quem entende chinês aqui? Alguém entende chinês? Que sorte. Ainda bem que entende. Olha só. Sério? Ainda bem. Pode ajudar a gente aqui. Levanta aqui. Ajuda, levanta, levanta. Ô, guardião, peraí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, guardião, vem cá. Peraí, peraí. Calma, gente. Não vamos rir, peraí. Vamos lá, então. Pode voltar aqui. Senta aí, senta aí. Absurdo rindo, pô. Senta aí, obrigado. Peraí, senta aqui. Não, senta, 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 senta aqui. Não, não, é. Não, senta, senta, senta. Isso é um desrespeito, né? Senta ali. Vira de frente pra lá. Peraí, pede, pede pro chinês levantar. Pessoal, pede pro chinês levantar. Na língua dele. Xé, xé, xé. Olha os dois. Ah, tritíssimo. Puta aqui, parei, peraí. Só pra ajudar a traduzir aqui, vamos lá. Peraí. Pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui. O que eles vieram fazer? Hã? Xé, xé, xé. Não, mas xé, 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 xé. O que ele falou? O que ele é? Xé, 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 xé. Não, não, o que ele falou? Traduz pra gente. Você sabe, né? Eu vim me divertir um pouco. É, vim se divertir, tá. E o outro? E o outro? Pergunta o que ele veio fazer aqui. A xé, xé. Eita, noz. O que é? Ele veio fazer o que? Ele veio rir dançar. Meu namorado. Não deve lutar? Pergunta se ele veio demonstrar algum golpe. É, pergunta. É isso, né? É o quê? É. É. Ah, então pede pra ele demonstrar. Demonstrar um golpe? É, pede pra ele demonstrar. Senhor, mas xô. Senhor, mas xô. Pede pra ele demonstrar aí, André. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Xá, 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 xá. Aquele cara aqui, ó. Fala pra ele demonstrar no André. Xá, 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 xá. Mas xô, xô. Não, não. Ah. O que é que ele falou? Eu não tô entendendo nada aqui. É ele que vai demonstrar. Ah, ele que vai demonstrar. Pede pra demonstrar no André. Ah, xá, xá. Vai lá, então. Isso. Tá valendo. Ah. Agora ferrou. Por que, Iago? Vai fazer em você, lá. Ele vai demonstrar em você. Em mim, não, velho. Não, não. Não vai machucar. Não, pede pra eles sentarem. Pede, pede pra eles sentarem. A hora é agora. Não, não, não. Demonstração, vai. Vai lá, pode demonstrar. Pede pra ele demonstrar. Não, não. Pede pra ele sentar. Vamos lá, pede pra demonstrar. Ixi, xá, xá, xá. Vai lá. A gente. Aí, isso. André. André. Calma, calma. Vem pra frente, senão... Vamos lá. Ei! Ei! Caraca, velho. Pede pra sentar, pede pra sentar. Pede pra sentar, pode pedir pra sentar. Ixi, xá, xá. Vem cá, vem fazer ele dormir aqui. Peraí, vem, vem. Que eles não entendem o que a gente fala. Se a gente fala, durma... Não, vem cá, vem cá, vem cá. Se a gente fala, durma, ele não entende. Fala pra ele assim, ó. Durma na língua dele que ele dorme. Xá, dê. Olha pra ele. Xá, xá, xá. Você viu? Você conseguiu. É só falar pra ele também, ó. Xá, xá. É engraçado, né, André? Uma sala de pão. Não, 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 não.